A palavra da moda é contundência. Ontem, o Flamengo foi contundente os 90 minutos do jogo. Fala, galera rubro-negra! Estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo. Esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanhe o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado e claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como sempre falamos, galera, é rapidinho, papum! E deu! Assim é. Bom, bora começar então com as notícias. Vamos! Lá para os lados das laranjeiras, um jogador que poderia ter sido expulso na partida de ontem foi Felipe Mel. Entrada criminosa no primeiro tempo, uma falta duríssima que levou cartão no segundo tempo. A torcida do Flamengo fez questão absoluta de batizar um novo apelido carinhoso para ele, que é Bagri Melo. Eles que estão falando, só estou reproduzindo. Deu entrevista na Zona Mista após o final da partida e ele falou o seguinte, galera. No primeiro tempo, o Flamengo estava melhor, criou muito mais oportunidades. Mas você se esqueceu que no segundo tempo, até o momento da expulsão, nós estávamos melhores e poderíamos ter chegado ao empate? Galera, sinceramente, eu não vi essa parte do jogo. Eu vi sim, no início do segundo tempo, um equilíbrio, mas melhor o Fluminense. Eu acho que ele assistiu outra partida. Eu também acho. Ou, sei lá, estava viajando, porque isso daí eu não vi acontecer. Eu também não. Ele disse o seguinte, inclusive, depois da expulsão, eles só tiveram que correr atrás e marcar. E no final foram castigados. Aliás, castigados só com 2x0, porque poderia ter sido bem mais, né, amigos? Sem dúvidas. Bom, galera, ontem o Mengão largou na frente, né, nessa semifinal do Campeonato Carioca, com gols de Everton Cebolinha e também de Pedro. Porém, a assistência na medida de Eric Pulgar para o gol de Cebolinha, deixaram os torcedores rubro-negros enlouquecidos na web. Teve um torcedor que detalhou a assistência com um resumo simplesmente perfeito. Ele disse o seguinte, O primeiro tempo do Dom Eric Pulgar é um primor. Ele pisa, espera, observa e sempre faz o melhor. A assistência foi apenas a cereja no topo de um bolo de passes progressivos por dentro. Senhor volante. E realmente, o que joga esse Eric Pulgar, amigos, é um absurdo. Cai bem no que eu disse ontem na nossa live, quando falei de Luiz Araújo. Acho que esse último passe, ele tem que sair sempre com competência. E realmente, o Eric Pulgar mostra uma qualidade para esse tipo de assistência que só impressiona a gente jogo após jogo. Aliás, Eric Pulgar tem sido um diferencial a nosso favor já tem um tempo, né? E a cada partida, ele demonstra características e qualidade que só se sobressai perante aos adversários. É um craque de bola. É sempre surpreendendo, né? Muito. Mas também a gente não pode deixar de falar da assistência de Arrascaeta para o gol de Pedro. Que foi ali, ó, na medida certa também. Ele falou, vou colocar na cabeça do Pedro. Foi lá e colocou. Parabéns também ao Arrascaeta pela assistência do Pedro, pelo belíssimo gol de cabeça. É o famoso faz e me abraça, né? É assim que aconteceu. Até lustrou o pedinho do Arrascaeta, hein? Merecido. Merecido. A imposição imposta pelo Flamengo contra o Fluminense ontem obriga, no jogo da volta, o Clube das Laranjeiras fazer três gols. Coisa que, venhamos e convenhamos, no atual momento do nosso Flamengo é algo meio que complicado. Bastante. Mas, nada de oba-oba. Essa, pelo menos, é a filosofia adotada pelos jogadores do Flamengo. Ontem, na zona mista, Pedro falou. Aliás, Pedro não falou. Pedro fez. Por que fez? Eu não sei se os amigos sabem, mas ontem ele passou Gabriel Barbosa na artilharia do Novo Maracanã. Hoje, com 78 gols. Seguido por Gabriel com 77. Os números impressionam. Não impressionam? Pois é. E lá, na zona mista, ele disse o seguinte. Os números falam por si. Dificilmente tomamos gols. Isso é muito importante para dar consistência. Falo isso porque são dez jogadores marcando. Não somente a zaga. Algumas vezes, eu cheguei a vir no programa e reclamar daquela função do Pedro no ataque de pivô que ficava estático, sem fazer a marcação e ajudar o meio campo. Hoje, me rendo. Realmente, o Pedro também está ativo nessa função. Aliás, a gente não tem como apontar o dedo para nenhum dos jogadores que sobem todos, descem todos, todos marcam, todos agridem. Que lindo que foi isso. São blocos, né? É bloco. Bloco no ataque, bloco ali no meio, bloco na defesa e assim que tem que ser um conjunto, né? E parabéns ao Pedro pela artilharia do Novo Maracanã. Sem dúvidas. E pela artilharia do Flamengo e do Carioca também, né? Nossa, muita artilharia para o Pedro. Parabéns a Pedro por tudo. Bom, já que estamos falando em artilharia, em defesa, vamos seguir na mesma linha. Porque cada vez mais consistente, o Flamengo de Tite, versão 2024, já bateu um recorde. Ontem nós falamos na live e igualou as maiores sequências da história do clube sem sofrer gols. Com a vitória de ontem por 2 a 0, agora são 10 jogos seguidos com a meta intacta. Repetindo um feito que só tinha sido conquistado pela geração de Zico lá no final dos anos 70. O Mengão terá a chance de superar essa marca no jogo da volta contra o Fluminense. E se conseguir, esse Flamengo de Tite se tornará o recordista com 11 jogos seguidos sem sofrer gols. Então, Rossi e Companhia Limitada, bora conseguir esse recorde, hein? Precisamos disso. É jogo complicado. A situação, ela ilustra esse momento do nosso Flamengo. Afinal de contas, a gente sabe que o time está fazendo gols na frente, não sofrendo gols atrás. Mas mostra o momento do nosso Flamengo. E não está difícil de conseguir essa marca, né? Não está. Então, todo mundo se virando nos 30, ou melhor, nos 90 minutos que vamos ter pela frente. E bora conseguir esse recorde. Opa! Arrascaetas sobre o jogo de ontem. Fizemos uma grande partida. Todos saímos felizes. Com o desempenho e o resultado obtido pelo Flamengo. Mas, ainda tem outro jogo. Portanto, muita seriedade. O que vem demonstrando, inclusive, os nossos jogadores, nas últimas partidas. Muita seriedade. E ele está certinho quando diz, nada de festa, nada de comemoração. Não ganhamos nada. Foi somente um jogo, inclusive, contra o próprio Fluminense. Ainda tem o jogo da volta, né? Pézinho no chão, devagar e sempre. Está perfeito. Postura de capitão, hein? Sim. Manda ali. Bom, galera. E para finalizar, após o triunfo no Clássico de ontem, o elenco do Flamengo recebeu folga nesse domingo e a reapresentação está marcada para amanhã. Com a vitória, o Mengão abriu uma vantagem no placar. Além disso, tem aquela vantagem do empate. Por ter sido melhor, superior ao Fluminense na primeira etapa do torneio. Então, Mengão, bora concentrar, bora treinar muito. Um passo de cada vez. Ainda temos um jogo pela frente. Precisamos estar nessa final, hein? Bom, galera. E essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora pela manhã. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha para a gente. Botão aqui embaixo, já se inscreve. Deixe o seu like, o seu comentário. Compartilhem para geral, porque vocês sabem... Juntos... Somos mais fortes. Muito mais fortes, amigos. Pessoal, fiquem bem. Um excelente domingo a todos vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Amigos e amigas, tchau, tchau.